Foi em 2011 o primeiro. Tinha a Livraria do Arco da Velha, tem ainda, existe a Livraria do Arco da Velha. O Germano era sócio, eu trabalhava lá na época. Ainda tem o Guilherme. E a gente tinha nossos clientes muito amigos, que a gente fazia um happy hour na sexta. Por acaso, naquele ano, a gente tava, todo mundo se lamentando que ia ficar em Caxias por um acaso e que também Caxias não tinha carnaval. Então a gente tinha amigos ali de Pelotas, outros que vinham da fronteira, onde o carnaval é muito forte. E todo mundo, né, nessas lamentações. Então a gente resolveu, vamos pegar um carro de som, fazer umas camisetas aqui pra nós, né? E ficar aqui na frente da livraria um dia, no domingo, né? Cada um pega um instrumento que quiser e vem. Foi pra ser uma brincadeira, né? E aí foi uma adesão muito grande, desde essa primeira edição. A gente levou um susto, porque chamando os amigos, os amigos chamaram os amigos, que chamaram os amigos, quando veio tinha, acho que umas 200 pessoas, né? É, eu soube que essa edição tinha 250 pessoas, né? Parabéns. 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 Parabéns.